que é um bingo é um pokémon né binga binga e ele tem um golpe que é explosão galáctica que surge um inimigo todo de branco e a evolução dele é o chola que ele tem um golpe que se o inimigo tiver desprotegido nasce outro cholo Crianças, vocês já se perguntaram também como é importante você sair de casa e defecar porque se você morrer você se caga Caralho, será que é verdade isso? Valeu Thiago, vamos cheirar junto aí gente Imaginando Deus criando um ser humano Sua linha do tempo da sua vida, chega no final, vou botar uma putaria aqui Quando você morrer você automaticamente se caga Eu comecei a dar valor mais a cagadas matinais Quem imagina a vergonha da desgraça, você morre na rua, no ônibus, no mega rua e se caga Aí tem as pessoas indiscretas, se tiver uma pessoa indiscreta ela vai ver você morta, ela vai ver você cagada Porra, morreu, se cagou todo E você morto nem pode virar, vai te ver Ninguém vê você cagado Quem quando a porra da morte vê, ninguém deve morrer Todo mundo deve morrer pra frente assim, né Ninguém deve morrer pra trás Cara, é assim o Charlie Brunson, o filme de Charlie Brunson Que tomava o tiro aqui e a bala batia aqui e a continuidade do filme fazia ele morrer pra frente Porque o discreto, né, o discreto, ele ia ver você cagado, ele ia passar só assim Pelo seu lado assim, ó Ia pensar, olha, se cagou todo Ele só ia fazer assim, ó Ia seguir a vida dele, né, gente Pelo amor de Deus Que porra é essa, né Todo dia eu fui pegar um buzu, né Como sempre Aí eu fiquei perguntando Pra que desgraça as pessoas ficam na saída do buzu Parecendo que é o porteiro do buzu Não vai descer, desgraça Desce, sai daí, porra A porra da porta do buzu Fiscalizando Aí você pensa que todo mundo vai descer Vai, pede a porra do ponto, você fica puro Aí outro dia eu falei Porra, men Desgraça, ninguém desceu Aí eu perdi a porra de meu ponto Essa porra é Por isso que o nome é Transporte Coletivo, porra Porque é um bocado de gente Se fosse transporte pra você só Ia vir escrito Transporte Egoísta Pô, Umbra Essa porra é Transporte Coletivo Aí um cara gritou do nada Coletivo? Pegue seu coletivo Faça bolinha azul e enfine seu cu Gratuitamente Ela empurra A galera olha pra minha cara Veio assim de óculos Acho que eu sou otário Que nem outro dia eu tava conversando com a menina Primeira conversa Troquei três palavras com a menina Minha menina, você nasceu em que mês? Eu... Pronto Que desgraça Outubro Aí lá Você é libriano, né? Isso explica muita coisa Explica o que a desgraça? Eu nem me conheço Nem me conhece Explica o que? Explica o que? Desde criança Eu vou ficar me tirando como otário Eu acho que eu sou otário Vou assistir um circo No interior Eu sou do interior de Poluca Vou assistir um circo A gente pulava, né? Pra assistir um circo E ninguém ia pagar três reais Ninguém era maluco Três reais era trinta pães Mãinha, eu vou no circo Três reais Ela É mesmo? Vai no cinco Chegava, pulava o muro Era mais gostoso Você arriscar tomar um balaço de sal grosso Porque Pagava o três conto E ficar três dias sem comer E aí Chega lá O palhaço Palhaço de cinco no interior Não sei se vocês sabem, né? Como é? Vou dizer pra vocês Chega lá O palhaço vai interagir com as crianças Lembre-se, gente Só tinha crianças E os pais, né? E a gente, né? E a criança também E os pais Até porque pai é uma coisa Que eu nunca tive, né? Então, foda-se Aí eu chego lá O palhaço vem interagir comigo A interação do palhaço Ai, 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 ai Palhaço, eu sou palhaço Finge que eu sou palhaço Não sei, vem tão palhaço Palhaço, palhaço Sou palhaço Vou interagir com essa criança Aí ele escolhe quem eu Aí ele fala assim Caiu aí, caiu aí Eu na minha inocência Olho pro lado Vejo que não caiu nada E pergunto Caiu o quê? Falhaço prontamente exclama Dois pontos Meu pau Fláteria riu E eu fico lá Com a cara pra cima Outro dia eu tava lá Esperando o buzú passar Levantando todos os dias Como sempre Com a força do ódio Eu levanto Pra pegar meu buzú Todo mundo botando a mão Pra pegar o buzú Aquele cheiro De leite de rodas Emanando no ambiente Significando que tem Várias pessoas Várias coroas ali Indo fazer Eu buscar Um resultado De exame Quando o exímio piloto Do transporte coletivo Tenta ultrapassar Um carro do lixo Ele colide de frente Com um celta Sem necessidade nenhuma Aí a reação De sete Entre dez baianos Foi o quê? Olhou aquela situação E falou Eita desgraça Uma coroa Que estava ali Deu pra perceber A preocupação dela Com todos Os passageiros Que ali estavam Dentro daquele ônibus E com o motorista Quando ela Arradou a seguinte frase Que buceta Buceta Tô aqui Já tenho uns Quarenta minutos Esperando essa desgraça Vai bater logo Na minha hora Falei Minha senhora Pera aí Minha senhora Que nem assim não Porra O povo fica Me tirando com o motorista Até na hora De me dar uns presentes Outro dia Me deram Uma camisa longa Camisa longa É feão Você fica Parecendo um pagodeiro Do nada assim Em qualquer Em qualquer contexto Você fica Parecendo um pagodeiro Legal pagode Tudo mais Mas não quero Ficar parecendo Ainda me deu Uma camisa branca Que é uma cor Que eu não gosto Em vários contextos Principalmente social Que é o branco suja Fácil E aí eu vesti A camisa longa Que era uma porra De um presente Pessoal Vista a camisa Vista a camisa Vestia a desgraça Na camisa longa E saí Como todos os dias Da minha vida Eu saio Com aquela vontade De defecar Para não defecar Na rua E eu morrer E me cagar E nesse dia Eu não consegui Defecar Porque eu estava Atrasado E o caralho Se eu morrer aqui Eu vou me cagar Eu tenho que defecar Logo em algum lugar Parei para defecar Em um ambiente Que tinha o mínimo De acepsia possível Para poder fazer Minha necessidade Assim geológica Sentei no vaso sanitário E aí fiz Toda a necessidade Amarrei aquela Lona de cico Assim para não Ficar sobre essa liça E aí fui me limpar Limpei-me Com papel Quando eu joguei O papel no lixo Milagrosamente O papel estava em branco Eu pensei Hora a hora O que está acontecendo Para a minha surpresa Senhoras e senhores Na hora que eu fui me limpar Tinha uma parte Daquela desgraça Daquela camisa longa Um pouco sobressalente E ao invés De eu adetar o papel Da minha cavidade anal Eu adentrei Um pedaço Da camisa longa Não morri Mas fiquei todo Melado de coco Saio de casa Quer dizer Eu saio de casa Com a camisa branca E volto com a pintura Da rua Branco suja muito fácil Aí São Paulo São Paulo Eu tenho Olha aquela cidade Meu Deus do céu Meu Deus do céu Poluída Aí frio da desgraça Você sai assim É frozen Na rua Soprando gelo Aí a gente vai pegar O transporte coletivo Lá A gente vai pegar O metrô Eu, Banha O pessoal do meu grupo Chega lá Para pegar o metrô Lotado Mas não é lotado Assim Lotado Que nem o metrô Daqui Que o povo Dá para se mexer E falar Esse metrô Está lotado Não é lotado Assim É lotado De você não conseguir Entrar O metrô Parar Aí você pensar Assim É isso mesmo Esse povo Está todo aí dentro Esse povo Está todo aqui fora E todo mundo Vai querer entrar É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Nenhuma lei da FI Que explica Esse metrô de São Paulo Na hora do rush Caralho Tu entra numa posição Tu fica No Rio também Mas aqui em São Paulo É outro nível Tu entra numa posição E fica Se alguém tentar te roubar Não consegue Porque não consegue Se mover É sério Você é louco Quando a porta abre Faz assim E vem Aí o que acontece Vem a força do atrito Da galera Que está naquela estação Faz Mas aí vem a galera Empurra de volta E entra Mais gente Se tu pensa em descer Na próxima estação Tu já tem que começar A andar Três estações Antes Senão tu perde A porra da estação E se fode grandão Só quem anda de metrô Sabe dessa porra É não Porra Mochila pra frente No Rio de Janeiro Mochila pra frente É isso mesmo O que Você está de bombeira Mano Pra tu descer Na próxima estação Tu tem que começar A andar Três estações antes Quem pega Quem pega Metrô de São Paulo Sabe do que eu estou falando E o povo entra Aí eu estou lá E manda Como que tu desce Na próxima estação Três estações antes Não Por exemplo Eu vou descer Daqui a três estações Eu já tenho que Começar a andar Dependendo do lugar Do metrô Onde você esteja Eu tenho que começar a andar Pra quando tu chegar Na estação Tu tá perto da porta Sim E olha Que é uma briga É como se fosse Nadar contra a corrente Porque as pessoas Vão entrar E tu vai querer sair E ninguém deixa tu sair É um monte de gente Empurrando E gente empurrando Pra fora E o caralho E teve aquele arrombado Que não queria dar cedo Naquela estação Foi empurrado pra fora E ficou fora Ainda tem esse Tem uns caras Que ficam na porta Dando sopa Na hora que chega Na estação Empurram ele Ele não consegue Entrar no metrô De volta É sério Porra Só quem pegou o metrô Sabe dessa porra Porra Você tirar a mochila Pra poder incomodar Os bonitos Bota a mochila Assim do lado Me entram Ai tu Do nada Quando tu escuta Ai 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 fiquei pra fora E o metrô Foi embora Não ia descer aqui não Ai do nada Vem o maluco Ih deu mole Tia Ai ó Deu mole Ai ó O cara Com o cabelo Todo limpido Com a mala Do tamanho Da desgraça Com um violino E um livro E ele quer ir a viagem Lendo um livro Ai ele Com licença Mano Mano Meu irmão Não sou seu brother não Mano Você está me incomodando Você poderia por favor Tirar sua mochila Olhei pra cara dele Vou tirar aqui Pra onde Tem lugar pra tirar A mochila não Ai ele meteu Ah mas aqui É transporte coletivo Eu olhei pra cara dele Eu olhei pra cara dele E falei É mesmo Pegue seu coletinho Faça uma bolinha azul E vira seu cu Ele não entendeu nada Nem eu entendi Nem eu entendi isso Eu sei que é engraçado Pra porra Seu pimento é muito bom É muito bom Eu vou te ver E aí Obrigado.